Olá! Bom, então a gente vai fazer a última Que é uma música de uma outra compositora de Biaú chamada Márcia Barbosa Marcinha Tem músicas lindíssimas A gente vai fazer uma canção chamada Caso Passado Música Vou sair Por aí Respirar outro ar Vou tentar Te esquecer Numa mesa de bar Vou beber, vou fumar Vou me embriagar Mas só falei em você Naveguei O teu corpo E você me amou Só ficou O meu peito A marca da dor Eu sofri, eu chorei Fui covarde, eu sei E o tempo passou Só ficou A saudade De um sonho dourado Resolvi Resolvi De repente Me afastar Com cuidado Ah, eu quero mais reviver Encher o peito e dizer Você pra mim é passado Me afastar Só ficou A saudade De um sonho dourado Resolvi 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 Eu quero mais reviver Eu quero mais reviver Eu quero mais reviver Encher o peito e dizer Você pra mim é passado Caso passar A saudade Já A saudade A saudade A saudade A saudade Obrigado.